Agora é sério. Tomar decisões. Eu acho que das coisas difíceis da vida, tomar decisão talvez seja a número um. Em qualquer fase da vida. Parece que quanto mais velho você fica, se você é criança, depois adolescente, jovem, adulto, quanto mais você avança na experiência humana, quanto mais você avança em idade, na sua vida humana, mais sérias ficam as decisões, mais irreversíveis elas são. Mais pessoas são afetadas diretamente pela decisão que você toma, e mais errado vai dar se você tomar decisão errada. As consequências parecem que são muito maiores. E isso não é uma impressão, é verdade, é exatamente assim. Quanto mais idade você tem, mais sérias as respostas se tornam. Mesmo correndo risco de errar, você não pode viver sem tomar decisão. Viver sem escolher. E por outro lado é difícil saber qual é a vontade de Deus se você não tem tanta experiência com Ele, tanta maturidade. Não é uma coisa fácil e não vai ficar mais fácil. Para você ter certeza de que aquilo que você está querendo decidir é a vontade de Deus, e você sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você quer experimentá-la na sua vida. Mas você não está conseguindo saber direitinho qual que é, especialmente se você é jovem e ainda não amadureceu o seu relacionamento com Ele. Presta atenção em três coisas que precisam estar sinalizando na mesma direção para você escolher. Isso não é uma regra, mas ajuda bastante. A primeira coisa é, na sua comunhão diária com Deus, na sua oração, há um som dentro de você, um sentimento dentro do seu coração. Ele aponta em qual direção? O segundo ponto é, o que a palavra de Deus diz a respeito? A Bíblia, Deus tem uma vontade, Ele tem princípios, coisas que Ele já deixou registrado para você e você sabe que algumas coisas Deus se inclina mais do que para outras. Porque a Bíblia te mostra aquilo. E o terceiro ponto, não menos importante, é o que a autoridade na sua vida, sejam seus pais, sejam os seus orientadores, sejam os irmãos que cuidam de você na sua igreja, uma pessoa mais velha que te acompanha espiritualmente. O que essa pessoa pensa a respeito? E aí é que está o pulo do gato. O jovem, especialmente o jovem, não gosta de que as pessoas influenciem nas decisões. Porque você acha que conforme você está amadurecendo, você precisa tomar suas decisões sozinho. E isso é verdade. Mas sempre vai ter alguém que está um degrau acima de você. Mais uma vez, não tenha medo de conversar com as pessoas que te amam antes de tomar uma decisão. Especialmente se diz respeito ao seu futuro. Se é o curso que você vai cursar na faculdade, que carreira seguir, se você muda de emprego, começa um relacionamento com alguém. O grande fiel da balança são as autoridades que Deus coloca na nossa vida. São as pessoas que cuidam de nós. E isso não é legal, isso não é confortável, porque a gente quer fazer a nossa vontade. Mas a independência precisa vir com amadurecimento. Já dizia o tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A idade adulta, conforme ela se aproxima, ela traz muitos poderes para você, muita autonomia. Junto com essa autonomia, vai vir responsabilidade de decidir as coisas e acabar com as consequências depois. Enquanto você, jovem mancebo, jovem manceba, pequeno infante, enquanto você pode se apoiar nas pessoas que te amam para tomar as decisões junto com você, não estou dizendo tomar as decisões por você, estou dizendo tomar as decisões junto com você e te ajudar a escolher um caminho adequado, cara, faça isso. Eu acho isso complicado quando se fala de carreira, porque nem sempre os nossos pais entendem as nossas aptidões. Claro que vão haver limitações, mas converse com as pessoas, abre o seu coração e deixe elas conhecerem você. Não deu uma de rebelde e quer decidir as coisas sozinho, isso não dá certo. O resultado disso é você ter que arcar com consequências amargas para o seu futuro, decisões erradas que você tomou por não ter conversado com alguém que te amava e se preocupava com você e que podia te orientar. Inaugurando a sessão de recomendações do canal, nós temos a Bíblia em Ação. Cara, é um livro fantástico, não é Bíblia completa, são as principais passagens e os principais eventos históricos em ordem cronológica, com uma ilustração muito bacana do Sérgio Carrello. O Sérgio Carrello trabalhou na Marvel, na DC Comics, fez projetos para a Marvel e para a DC, que são referências em HQ. Aqui em Brasília tem a Cubo 7, que está distribuindo esse material aqui. Você pode procurar o Edinando, eu comprei a minha com ele e, cara, show de bola mesmo. É isso aí galera, esperamos que você tenha gostado desse vídeo, nós estamos retomando o trabalho de videocast ou vlog, não sei como chamar isso aqui direito, não tem nome para o canal, mas gostaríamos que você acompanhasse o trabalho. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei e se inscreva no canal. Ajude a colocar isso para frente, divulgando no seu perfil do Facebook, no seu Twitter, no seu Orkut, se você tiver Orkut, deixa aqui a sua opinião, o que você achou do vídeo. Nossa ideia é se mais informar um pouco, bater papo e tal, menos... Não é legal e também não é bom para quem está assistindo. É isso aí, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e nos vemos de novo na próxima semana. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?